Olha quem tá me vindo aí, meu filho! Oi, amor! Vem cá, vem no colo do papai, vem! Oi, vida! É, eu vim aqui pra fora, coloquei um negocinho aqui, um tapetinho, travesseiro e deitei. Tá muito bom aqui, tá fresquinho. Lá dentro tá quente, né? Os ar-condicionados não estão instalados ainda. O que aconteceu pra vocês verem aqui fora e uma hora dessas o Noa está acordado? O que aconteceu? Como sempre. Ah, essa aqui chegou a minha encomenda do exterior. Eu comprei um livrinho pra ele, pra eu ler pra ele, pra ele dormir. Ou sei lá, só pra ele saber mesmo, sabe? Alguma coisa assim. Muito fofinho, livrinho. Ah, é, não é verdade. Eu vou ler agora pra ver se ele consegue dormir, tá? O que é que o papai leia pra você? Quer? Esse livrinho é muito bom, porque ele tem figurinhas, sabe? E aí, tá pra colar no livro. Ó, peraí. Ó, filho. Ó, o nome do livro que o papai vai ler pra você vai ser... Com medo, me sinto amada quando estou confiante. Que fofo. Na primeira página já tem figurinha. Tem uma figurinha de calendário. Então, ó, tem um desenho de calendário. E... Aí aqui tem a figurinha do calendário que você vai destacar. Que eu vou ajudar você a destacar, tá? E aí você vai colocar aqui em cima. Tá bom? Ó, vamos lá. Vou ler a primeira página pra você. Sorrei tanto com este dia que minha ansiedade era visível. Minha primeira aula de balé seria um dia inesquecível. Aí, agora, você vai pegar aqui, ó. Toma. Toma a figurinha. Não, 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 filho. Não, não. Não pode amassar. Ó, olha só. Você pega a figurinha, ó. O papai vai te mostrar como que é. Assim, tá vendo? E aí você cola aqui em cima, ó. Pronto. Gostou? Agora vamos para a segunda página, que também tem figurinha. Tem figurinha de creme de cabelo. Mamãe prendeu meu cabelo com um coque bem no alto. Pulando de lá pra cá, eu já ensaiava um grande salto. Assim que chegamos na escola, rapidamente reparei. Quanta gente que não conheço. Eles me olharam e eu corei. Que fofinha. Ó, então aqui a gente tem uma figurinha de creme de cabelo. Então a gente vai pegar aqui, ó. Quer colar? Toma, o papai vai deixar você colar. Bem aqui, ó. Ó, deixa eu ajudar. Pronto. Sim, colou certinho. Que lindo. Vamos pra outra parte, não. Essa não tem figurinha. Minha garganta logo secou e meus olhos arregalaram. Com o coração feito um tambor, as batidas aceleraram. Paralisei como uma estátua. Só a perna que tremia. Ligou brincar em um balanço. A minha barriga ficou fria. Ah, aqui tem. Rápido, né? Deixa eu ajeitar ele no meu colo, então. Caso ele queira dormir, aí ele já dorme no meu colo. Tá. Vai. Cobre ele. Vou olhar um pouquinho mais baixo pra ele. Mamãe me olhou com doçura e sussurrou em meu ouvido. É natural ficar preocupada ao enfrentar o desconhecido. Acredite em você. Esse é o maior segredo. Eu me sinto muito amada quando estou com medo. Papai vai pegar a figurinha aqui, escrito medo, e vai. Coloar. Pronto. Aqui. Pronto. A aula começou com um lindo som instrumental. Eu estava emocionada. Meu sonho tornou-se real. Ao longe, eu pude ver mamãe assinando com firmeza. Pouco a pouco, descobri a dentro de mim uma fortaleza. De olhos fechados, disse a mim mesma, se entregue e dance. Se por acaso eu errar, sempre há uma nova chance. De cabeça erguida e postura ereta, eu dupeei pelo salão, com passos firmes e vigorosos, cheios de determinação. Como se fosse um espetáculo de corpo e alma me doava, na ponta dos pés ao ritmo da música eu dançava. Prestava atenção em cada movimento ensinado. Olhando pra mamãe, lembrei do que havia me falado. Minha bailarina, o sucesso virá com sua perseverança. A coragem é uma virtude presente em cada criança. Ter o apoio dela é pra mim o mais importante. Também me sinto muito amada quando estou confiante. O papai vai pegar aqui a figurinha de confiante. Cadê? Aqui. Pronto. Colar bem aqui embaixo. Pronto. Aí, isso aqui... Ele dormiu? Dormiu. Isso aqui eu vou dar pra ele fazer amanhã. É pra colar o rostinho, sabe? Montar o rostinho da criança. Sabe? Tipo, aqui na figurinha tem alguns rostinhos. Aí você escolhe qual rostinho você quer pra criança que tá na foto aqui, sabe? No livro. É, eu comprei esse livro. Pensei logo nele. Quer ficar aqui ou colocar ele lá no berço? É, aqui tá mais fresquinho, né? Não, não. Não, o céu tá limpo. Tá de boa. Não tem sereno nessa hora. Essa casa é muito linda, espetacular. Aqui atrás, principalmente, né? Não tá os móveis tudo montados, mas... Tá limpo aqui. Quartinho do nó aqui não tá pronto ainda, né? E tá começando a ventar. Vamos lá pra dentro. Melhor, se ele pega uma gripe aqui, um resfriado, já era. Do jeito que ele tem imunidade baixa. Vamos. Pega ele. Porque se eu levantar assim, ele vai acordar. Tá roncando em tudo ele. Deixa ele aqui, na cama. Não, melhor ele dormir com a gente, né? Porque é um local novo aqui pra ele. Ele não conhece muito, ele vai estranhar. Vai pensar que é a casa de um estranho. Ah, agora tu quer que eu leia pra você? Tá muito abusada você, tá? Qual livro tu quer que eu leia pra tu? Ah, não. Esse não. Esse não, 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 não. Porque não faz sentido ler livro de terror pra pessoa dormir. Tipo, não faz sentido algum. Eu vou ler um livro romântico pra você, pode ser. Pra você mimir. Tá?